Para quem nunca teve a oportunidade de ver Isso aqui é uma anta parida Estava andando aqui dando olhada no bebedor do gado Os cachorros latiam e foi ver a anta aqui Filhotinho, filhotinho novinho Muito bonito Bora, né? Bora Show Para quem nunca teve a oportunidade de ver uma anta novinha Vou pegar uma para vocês verem aqui agora Só para vocês verem mesmo Mas é muito novinha Aqui, olha Isso aqui é uma anta nova Para quem nunca teve a oportunidade de ver Isso aqui, olha É muito novinha, pequenininha Isso aqui não está machucando não, viu? Só para poder tirar ela da água Olha que lindo Agora Só soltar ela E a mãe dela já vem buscar ela Vai, cara Arre! Arre! Tchau.